Numa noite agradável, a paróquia São José celebrou a missa que anuncia o início da Semana Missionária em todas as comunidades que pertencem à paróquia mais antiga de Castanhal. Vindos de diversos lugares, os missionários celebraram juntos na praça iluminada pelas luzes que já anunciam o Natal, ainda que este seja, na verdade, o primeiro domingo do Advento. A missa foi cheia de momentos simbólicos, como a entrada de palavras norteadoras para a missão e objetos que serão usados ao longo da Semana Evangelizadora. A missa Campal, presidida pelo Monsenhor Gabriel, encerrou com a apresentação dos missionários a toda a Assembleia, quando as orações se voltaram ao fortalecimento deste impulso na paróquia em toda a igreja. Nós somos uma equipe que organizamos, que fizemos a formação de todos os missionários, e fizemos a setorização, fomos às comunidades para preparar essa missão também nas comunidades, porque a missão se realiza, essa semana missionária é realizada em toda a paróquia. Então, para nós é um grande prazer poder contribuir em fazer a vontade do Senhor. Estamos seguindo com muita alegria o que a Diocese nos orienta, em perfeita comunhão, para implantarmos assim as conclusões da Assembleia Dioceseira de Pastoral, naquelas cinco urgências da nossa igreja. E vamos para frente. A missão continua, a missão só começou, é missão por todo o campo. E vamos para frente.